Professor, eu queria uma avaliação, se é que a gente já pode apontar de acordo com o que está sendo tratado publicamente. Tem como a gente dizer, quem vai decidir é a Corte Inferior, claro, a juíza indicada por Washington, mas já tem como a gente ter um norte do que seriam esses atos privados versus os atos oficiais, esse segredo aí que ficou em aberto pela Suprema Corte para a juíza decidir? Esse é o ponto, Tainá. Ficou uma zona cinzenta, a zona cinzenta é um problema na justiça em todos os setores, até em imposto. Como é que você define o que é tributável ou não? Imagine uma situação como essa. Olha a delicadeza da situação a que a juíza está submetida, porque principalmente são as conversas com Mike Pence, que já avisou que confirmará tudo o que o presidente diz. A conversa com Mike Pence, ele pedia a Mike Pence que não reconhecesse na condição de presidente do Senado, porque nos Estados Unidos é assim, o vice-presidente da República é o presidente do Senado. Na condição de presidente do Senado, não reconhecesse a vitória de Biden. E o Mike Pence respondia ao óbvio, eu não tenho nenhuma decisão judicial, eu não tenho nenhuma contestação, todas as contestações apresentadas foram recuadas. Porém, além desse telefonema com Mike Pence, dessa definição, porque o juiz, o presidente da Suprema Corte, escreveu com todas as letras, é só ler lá, nem tudo é ato oficial. Esse é o ponto. Abriu toda a discussão. E qual é o nem tudo? O que é que tem no nem tudo que é muito, vamos dizer assim, delicado para o Trump? É essencialmente aquele discurso feito, quando dos episódios de 6 de janeiro, em que ele fala do cuidado para um banho de sangue, se acontecer uma... se o Biden tomasse posse. Essa expressão é o X do problema. Porque essa expressão é insurrecional. Ele falou isso na condição de presidente como ato oficial, ou ele falou isso na condição de presidente, sim, mas não um ato oficial, tomando uma decisão para... Porque o juiz da Suprema Corte, o presidente da Suprema Corte, o Robert, foi muito claro, nem tudo é. Mas o que é, né, professor? Exatamente. Só na nossa conversa, lembrando dois dados. Temos outros, é que o tempo não dá para se lembrar os outros. Esses dois são suficientes para ver o que você chamou de imediato. Olha que terreno cinzento nós estamos, porque vamos seguir o que vai acontecer, né? A juíza toma uma decisão em Washington, vamos imaginar que ela toma a decisão dizendo... Não, não é ato oficial, ele tem que responder pelo que está fazendo. Ele vai, primeiro de tudo, a um recurso para a Suprema Corte no Estado. E depois para a Suprema Corte, que terá a palavra final, onde nós sabemos que Trump tem seis a três. Então, é muito delicado esse processo e, sem dúvida nenhuma, a grande vitória de Trump é a postergação. É a Suprema Corte não ter resolvido esse problema, que eu e você também não conseguimos, né? O que é ato oficial? Porque você sabe o que vai bater lá na Suprema Corte, é ela que vai dizer o que é e o que não é, daqui a dois, daqui a três anos. Portanto, de alguma forma, o Trump recebeu um... A palavra é muito pesada, mas ela é real. Trump recebeu um indulto. Sabe a palavra indulto, né? Trump recebeu um indulto, recebeu uma permissão para continuar a sua campanha. Isso é indiscutível. Professor, Trump recebeu um indulto. A gente tem uma campanha do Partido Democrata que quer colar na imagem de Trump, guilty, culpado. Essa vitória de Donald Trump joga mais pressão sobre o Partido Democrata para trocar de candidato? Ou essa decisão de Joe Biden de seguir na corrida não faria com que ele ficasse à frente de uma nova pressão? Uribe, nós temos aí duas situações diversas. Uma é a situação de colar em Trump o guilty. Não há dúvida nenhuma que essa decisão de postergar não protege a cola. Vamos deixar isso bem claro, não protege a cola. E nisso a corte foi absolutamente cautelosa. Ela não se expôs a antecipar um julgamento e oferecer essa oportunidade que é no terreno da política. E de alguma forma foi bom você ter lembrado isso porque esse indulto não protege politicamente Trump de todas as outras acusações. Porque nós não podemos esquecer que tem mais duas. Tem a da Storm Daniels que 11 de julho está discutida que é uma condenação muito pesada de razão contábil que o advogado de Trump reconheceu, já foi preso por isso. E nós temos a questão dos documentos da Flórida. Tem também isso. Que aí é um ato indiscutível. Os agentes do FBI recolheram os documentos na casa dele. Não tem o que... Não tem ato oficial ou não oficial. Ele não podia ter feito isso. Então, de alguma forma, esse guilty pode ser colado. Outra situação muito diferente, que também está no terreno da política, não podemos negar, é o aproveitamento dessa situação pelo Partido Democrata, pela campanha de Biden. Será que a fragilidade de Biden revelada no debate vai arrefecer uma possibilidade de crescer isso? É difícil dizer. Mas é bastante provável que a ideia de colar uma culpa em Trump ajuda nesse processo. Eu, por exemplo, tenho uma posição, outros analistas têm outra posição, de que será muito difícil substituir Biden. É uma situação muito complicada. E eu acho que hoje já está mais ou menos esclarecido pela cúpula do partido, de que as coisas não são tão fáceis assim. Primeiro, você terá um impedimento, vamos dizer dessa forma, técnico-jurídico. Dos 4.100 delegados das primárias, Biden foi votado por 3.900. Em praticamente todos os estados, o delegado não pode votar atrás, ele não pode votar diferente. Ele é proibido de fazer isso. Então, ele terá que confirmar Biden. Segundo, quem colocar no lugar, porque esse é o problema eterno. Imagine a luta fratricida dentro do partido. Nós temos cinco governadores que querem. Já disseram. Fora os que aparecerão. Fora a Kamala Harris. Então, não há tempo hábil. Fora também uma constatação que é do terreno da política, não podemos negar, que levará água para o moinho de Trump, você trocar de candidato. Tudo o que ele dizia, ele tinha razão. Então, de alguma forma, é muito complexo essa troca. Porém, você tem toda a razão de lembrar. Será que essa decisão, mesmo postergando, não ajuda a colar em Biden? Pelo menos não ajuda Biden a colar em Trump a ideia do guilty, a ideia do culpado? Ajuda. Isso é indiscutível. E mais um detalhe que você me fez pensar na tua pergunta interessante. É uma boa forma de toda a atenção da mídia mudar de foco. Sair do debate e mudar para a discussão jurídica. Acaba sendo um ativo para Joe Biden, justamente. Acaba sendo um ativo para Joe Biden, não há dúvida nenhuma. Professor, muito obrigado por essa conversa. Falamos agora com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ISPM. Até uma próxima, um bom trabalho. Eu que agradeço o convite de vocês. E as perguntas fazem a gente pensar junto. Isso é muito interessante. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. Sempre muito bem-vindo. Até a próxima, professor. Muito obrigado, meus amigos. Ajudando a gente a traduzir o cenário internacional, professor Leonardo Trevisan.